Oi Lunática, hoje eu vou te mostrar as formas de usar o Kimono Aura Gems. A primeira é com um nozinho na frente, bem fácil, mas já dá uma diferença na silhueta, que é o estilo que eu mais uso no meu dia a dia. Olha só que charme! A segunda forma é embutindo a manga. É só você dobrar ela pra dentro, e aí tem um truquezinho, que é prender ela na alça do seu sutiã, o top. É só fazer dos dois lados e tá pronto! Terceira forma. É só você colocar o seu Kimono por dentro da sua calça, e eu gosto de botar ele cruzado na parte da frente. E pronto! Essa forma é a cara da sua tia rica. A quarta é um pouquinho mais complicada, mas vamos lá. Você vai botar o seu Kimono ao contrário, com a parte das costas na frente, e aí você vai virar um dos lados dele, deixando ele torcido no meio. Aí é só dar uma ajeitadinha na frente, sim gente, eu pulei, não ficou assim tão perfeitinho de primeira, e amarrar atrás. Sério, eu amo essa forma, eu acho que fica super diferentona e bem estilosa. A quinta e última é só você pegar isso que você fez, né, esse torcido, e delicadamente tirar e colocar ele na parte de trás. Pronto, depois que colocou, você vai dar um nó na frente, que nem você tinha feito na parte de trás do outro. E olha como fica lindo sem o top por baixo. Então foi isso, Lunática, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau!